Força-Tarefa da CNA junto com a BIEC e a Associação de Certificadores CISBOV revoga a Instrução Normativa nº 51, uma importante notícia para a pecuária brasileira. Se liga que eu vou falar nesse vídeo aqui o que vai acontecer agora. Já faz algum tempo que os pecuaristas têm tido trabalho e muito, muito, um desprendimento de energia muito grande em adequar a cronologia dentária com o abate para o envio de animais lista 13, tá? Essa cronologia dentária é avaliada, era avaliada pela inspeção federal no momento do abate e se desse divergência da idade listada pelos pecuaristas com a identificada no frigorífico pela cronologia dentária, coloca a dentição aqui que identifica os animais ao ouvido, ela tinha 10% de margem para ter erro. Se tivesse mais que isso, pronto, o lote inteirinho desclassificava. Então todo aquele trabalho que foi feito na fazenda, a certificação CISBOV, emissão de documento, adequação, auditoria, era perdido justamente porque a era não batia do documento com a identificada pelo frigorífico. O que que isso contribui com o setor? Contribui de uma maneira muito positiva, porque todos aqui que mexem com pecuária, né? A gente mexe com acompanhamento de abate faz mais de 5 anos e a gente sabe e entende realmente o gargalo que é o pecuarista, principalmente que não recria os animais na fazenda e não cria e recria, identificar os animais na entrada do confinamento, por exemplo. Ele tem que ser mais do que expert ou olhar a dentição dos animais na entrada, o que inviabiliza muitas vezes esse manejo, né? Então, essa flexibilização foi realmente uma conquista muito grande. Parabéns a CNA, a BIEC e a Associação de Certificadoras que trouxeram, lutaram, batalharam e conseguiram a revogação dessa instrução normativa, tá? O que que acontece daqui pra frente? A inspeção federal, ela vai continuar olhando sim a cronologia dentária, mas isto não vai ser um pré-requisito de desclassificação do lote, ou seja, se o pecuarista enviou os animais, está tudo conforme, documentação conforme, brinco, identificação, tudo certinho, ele não tem por que desclassificar somente por conta da cronologia dentária, tá? Ah, e cai, mas e aí os animais Cota Hilton? Os animais Cota Hilton são uma especificação, um nicho dentro da lista 3 e ele continua como estava, da mesma maneira, antes dessa revogação, tá bom? A inspeção federal continua avaliando a cronologia dentária, importantíssimo daí pra animais Cota Hilton que essa cronologia esteja batendo de acordo com a identificação na propriedade, tá bom? Bom, isso aí é mais um passo muito grande que a gente dá, a gente consegue muito mais aumentar o nosso volume de exportação, porque daí acaba aquelas desabilitações de lotes aptos a serem enviados ao frigorífico e também o pecuarista com certeza vai ser muito mais bem remunerado pela lista 3. Lembrando sempre, gente, que isso são para animais lista 3, tá? A lista 3 regulamentada pelo Ministério da Agricultura, auditada pelo Ministério da Agricultura e são as certificadoras que avaliam e certificam fazendas para a lista 3, tá bom? Se você se interessa por esse tema, acessa nosso site, aqui embaixo está o nosso site, nós temos um curso online também que você pode realmente aprender muito mais sobre tudo isso que envolve o abate frigorífico, pecuarista e com certeza você vai tirar muito proveito tanto do nosso curso quanto do nosso site que está aqui, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe aí, mostra para os seus amigos aí que isso com certeza ajuda o setor a alavancar tanto a rentabilidade quanto novos negócios. Nós resolvemos abrir a caixa preta da pecuária brasileira. Você alguma vez já teve problema com o frigorífico? Já se sentiu lesado na comercialização do boi gordo? Ou alguma vez se desentendeu por causa da classificação e tipificação de carcaças do frigorífico? Se você tem essas dores ou mais outras dores, você realmente tem que aproveitar e fazer esse curso online que nós estamos disponibilizando através da PEC BR Consultoria. É um curso focado para você que é acadêmico, profissional, gerente de fazenda, gerente de frigorífico, eu não sei onde você trabalha, mas eu só sei que você tem que aproveitar e fazer esse curso para aumentar o rendimento e rentabilidade dos seus processos. Aproveite essa única chance de fazer o curso conosco.